Oi gente, tudo bom com vocês? Então, eu vim aqui agradecer por vocês estarem seguindo a página, a gente tá muito feliz, rindo demais no comentário do sogrão, essas coisas, e gente, muito obrigada, vocês estão ajudando a gente a crescer cada vez mais, né pai? É, tá gravando vídeo dos comentários? Tô. Beleza, eu quero falar sobre um comentário aí, dá licença um pouquinho. É, falando em comentário, cara, eu tava lendo os comentários, aí fizeram uma pergunta assim pra mim, pô, onde que ela tá, o sogrão tá lá, e na hora do sexo ele vai tá lá também? Quero te responder isso daí. É o seguinte, quando a minha esposa ficou grávida, eu tava lá. Quando ela nasceu, eu tava lá. Quando ela deu o primeiro passo, eu também tava lá. E quando ela falou, papai? Chama a mãe. Não, chama a mãe. Eu tava lá. Quando ela tirou o primeiro dente. Consegui! Conseguiu? Consegui! Gente, eu consegui! Consegui, eu quero o dente! Quem é que tava lá? Meu pai. Eu tava lá, quando arrancou o primeiro dente. E quando ela tomou um rola, bateu a cara no chão, e quebrou o dente, você lembra? Sim. Quem é que tava lá? O senhor. Eu tava lá. Quando a minha filha menstruou, aqui, ó, eu comprei uma cartilha do adolescente que fala sobre menstruação. Eu sentei, expliquei como que funciona o ciclo, tudo mais. E quem é que tava lá, Ju? O senhor. É. E eu tava lá no mercado também pra comprar o primeiro absorvente dela. Então, meu amigo, quando ela tiver a primeira relação sexual dela, eu vou tá lá. Na mente e no coração dela. Porque quando esse dia chegar, quando terminar, ela chegar em casa, ela vai sentar e vai pensar, pai, obrigado por esse dia maravilhoso, que o senhor me preparou pra esse dia. Porque eu fiz com a pessoa certa, assim como o senhor me preparou. Então, eu vou tá lá na mente dela. Porque toda vez que alguém convidar ela pra transar, ela vai lembrar de todos os conselhos que eu dei pra ela, e vai falar não, porque vai ser a pessoa errada. E quando chegar a pessoa certa, ela vai lembrar do que eu falei pra ela, e vai falar sim. Porque essa vai ser a pessoa certa. Então, na hora do sexo, meu amigo, eu também vou tá lá. Na mente e no coração. Beleza? É só responder esse comentário aí, ó. Tá? Menstruação não é bife de sete cabeças não, viu, pai? Pega a sua filha, explica direitinho, fala direitinho, pra ela não passar vergonha na escola, quando vir a primeira vez, e ela ficar lá perdida na sala de aula, sem saber o que fazer. Outro detalhe que eu quero falar sobre menstruação também. A minha filha aqui, ó. Ela participou de um grêmio na escola, e ela teve uma ótima ideia, cara. Ela pediu pra diretora deixar um suporte, né filha? É. Um suporte lá, com vários absorventes. Pra quando chegar o primeiro dia, de uma menina menstruar, e ela não soube o que fazer, ela vai até a diretoria, falar com a professora, vai até a diretoria, se limpa, e usa o absorvente que vai estar lá. Foi isso, né filha? Foi. A ideia aqui, ó, dela. Por quê? Conhecimento. Ajudando, pensando nas outras, tá? Ela tem uma mente maravilhosa. Uma mente aí, ó, que eu admiro pra caramba. Minha filha, caramba. Eu tô preparando ela pra esse mundo aí, que tem muita malícia, né? O pessoal só quer comer isso aí fora. Mas aqui, meu irmão, aqui não, tá? Pra quem sabe respeitar a família, um beijo no coração. Pra quem não sabe respeitar, um beijo no coração também. Um beijo no coração também.